A música é uma carta suicida. Eu ouço todo tipo de música. Não tem problema. O que eu tenho problema é com a letra. As pessoas não têm entendimento de que a música vai abrir portais. Você que diz que é crente e gosta de ficar escutando músicas seculares, nesse vídeo eu vou te mostrar um relato de um cantor famoso de pagode de música secular. Ele fala sobre uma música que ele cantava e que é um pacto macabro, uma carta suicida. Vê aí no vídeo aí. E depois eu volto. A música é uma carta suicida. É o que que é? É uma carta suicida. É quando a melodia, é a melodia que envolve, cara. Quando a melodia é boa, pode ser a letra que for. A pessoa vai cantar. Mas o que que me chamar muita atenção no show? É, você vai ver essa parte aqui, ó. É. É. Vou me embora agora, vou Me embora pro outro planeta Na velocidade da luz Vou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Essa parte Eu vou E aqui, ó Será que as pessoas não estão ligadas Que A pessoa A pessoa se E aí, meus amados Vocês acabaram de ouvir Esse relato forte Desse cantor de pagode Sobre Um dos pagodes que ele cantava No grupo Revelação Pois é E deve ter mais músicas por aí Agora eu quero te mostrar um vídeo Do pastor Ou talvez coach Dave Leonardo Meio que defendendo Esse tipo de música secular Dizendo que ele escuta Todo tipo de música Mas depois desse vídeo Eu quero te mostrar um outro vídeo Da pastora Sara Chivra Confrontando ele de frente Tá bom? Então não perca o vídeo, não Tem aí o vídeo do Dave Leonardo Mas aproveita, pessoal Deixa teu like Se inscreve no canal Ativa o sino E comenta o que você achou Dos vídeos Beleza? Deus abençoe a sua vida E a sua família Eu ouço todo tipo de música Não tem problema O que eu tenho problema É com a letra Sim Entendeu? E música Ela serve pra adorar a Deus Mas ela também é um entretenimento Sim Assim como filme Assim como série Assim como um monte de coisa Então eu não condeno, não Já seria até Incoerente da minha parte Porque como eu gosto muito de música Eu sei Quando eu quero adorar a Jesus Eu não vou conseguir adorar a Jesus Ouvindo uma música secular Eu preciso de uma música Que coloque Jesus no centro Que aponte pra ele Agora tem vezes Que eu só quero ouvir uma música Mesmo pra distrair Pra dar uma relaxada Pra discutir um momento Com a minha esposa Aí tá tudo bem Eu só tenho muito Temor Exmo quando É letra A letra é muito importante É o que está dizendo Naquilo que eu estou ouvindo E cantando Que isso diz muito sobre mim É a letra que ministra A letra É o que entra Na tua parte intelectual A tua mente Teu intelecto Compreende a letra Pronto A gente já entendeu A letra Tá falando isso Isso O que entra no teu espírito Não é a letra É a frequência E o código Que tá dentro Da conjunção Da melodia A melodia Ela é uma sequência Única de notas É como se fosse Uma senha Que você digita E ela abre um portal Imediatamente Na nossa dimensão As pessoas Elas não têm entendimento De que a música Ela vai abrir portais Ela foi mandada pra terra Com o poder de mexer Por isso que o louvor liberta Por isso que Saúl Indemoniado Davi não cantava Não tinha letra Davi ministrava A arpa instrumental E o louvor E Davi ministrava O demônio A Bíblia diz Saía de Saúl O espírito imundo Saía de Saúl Quando Davi ministrava Instrumental Não é a letra O grande problema O problema é O espírito Que está por trás De quem está Sendo inspirado A compor Onde está O espírito imundo A espécie de Saúl A espécie de Saúl A espécie de Saúl